E aí, beleza? Eu sou o Guzeiro Oficial e você está no meu canal e hoje vamos fazer um unboxing completado do monitor da Samsung Odyssey CHG9. Se interessou, fica aí, deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Se você gosta de tutorial, aproveita para passar no meu canal Mundo do Tutorial, um canal prático, rápido, sem enrolação, que você vai gostar. Mundo do Tutorial, beleza? Lá a gente tem tutoriais de audiovisual e de tecnologia. Bom, sem mais delongas, vamos para esse unboxing bonito pra caramba. Chega mais pra gente. Bom, dá um segundo aqui para a nossa GoPro, tá? A gente já percebe que tem o pezinho dela. Vamos abrir aqui. Então esse já é o pé dela. Vamos colocar o pé dela aqui. Aqui temos os cabos dele. Ficou bonitinho. Com também mais alguma coisinha dele aqui. Deve ser a parte de trás. Esse daqui. Vamos ver. Essa é a parte toda de montagem atrás dele. Um anelzinho. Como que vai montar tudo certinho. Essa aqui, provavelmente, deve ser a tampa. A tampa traseira. Dele. Tem que achar. Provavelmente isso deve ser a parte traseira dele que tem o LED. Isso mesmo. Essa parte é a parte pesada. Essa aqui é a parte que vai sustentar o nosso monitor. Cuidado. Quero depois aproveitar essa embalagem. Futuramente. Posso aproveitar as embalagens. E aqui, você pode até pôr o headset atrás dele. A parte mais esperada. Esperada. O monitor. Ali. Bom. Bora lá montar. Galera. O que a gente fez. A gente tirou. Na caixa. O isopor. A gente tirou um lado. Depois a gente juntou os dois. Tirou um lado. Depois revirou de novo. Para poder encaixar essa base aqui. Encaixando essa base. Beleza. A gente encaixou a base. Tá. E aí. A gente vai encaixar. Agora. Essa base aqui. O legal do pezinho. Que você. Só levantar essa alavanca. Alavanca aqui. E ali. Gira. Com mais facilidade. O bom que. Fez aqui. Pronto. Prendemos os pezinhos. Tá. Vamos prender daqui também. Prendemos os pezinhos. Travou. Beleza. Pezinho não sai. Firme. Firme e forte. Bom. Depois que a gente montou isso aqui. Tudo certinho. Tá. Você pode colocar. Isso daqui. Isso aqui é o que? É. Deixa eu ver aqui. Você monta assim né. Isso é para. Para. Para por aqui ó. Você pode pôr aqui. Você monta essa parte aqui. Tá. Eu não vou montar. Eu quero fazer um teste de iluminação. Porque ele acende essa luz. Se eu ver que. Vai ficar muito fraco. Aí eu coloco isso aqui para proteger. Mas a princípio eu não vou colocar. Tem a tampa. Também. Essa tampa você vai colocar aqui. Eu não vou colocar agora. Porque eu vou pôr os cabos. Na verdade daqui a pouquinho aqui. Tá. Aí você põe a tampa. É aqui. E aí beleza. Aí passa os cabos tudo por aqui. Mas daqui a pouco eu vou pôr. Já isso daqui galera. Eu fiquei. Vim cafifado. Fui pesquisar também. Isso aqui é um suporte de parede. Tá. Que você pode. Colocar. Ele embaixo. E vai se colocar. Essa base aqui. Entendeu. Toda essa base. Você põe uma aqui. E aí o suporte. Na verdade. Ele vai ficar nessas bases aqui. E aí você consegue colocar. A sua parede. Que é ali. Tá. Aí no caso. Eu não vou pôr na parede. Então eu vou só deixar aqui mesmo. Bom. Agora a gente vai levantar a TV. Bom. Agora. Já colocamos aqui. Vamos. Tirá-la. Vou tirar esse plástico. E. Mano. Do. Céu. Opa. E. Ah. A gente pode cortar aqui né. E. Pronto. Fechamos aqui. E. Caraca. Olha. Que show. Que. Maneiro. Esse. Monitor. Tá. Ele abaixa. Tá. E ele também sobe. Com bastante flexibilidade. Cara. Bora ligar ele agora. Bora molequeada. Agora a parte mais difícil. Tava sendo. Passar esses cabos aqui ó. Tá. E aí eu ficava perguntando. Como que eu ia fechar essa tampa. Opa. Como que eu ia fechar essa tampa aqui. Né. Naqueles cabos ali. E aí. Eu fui. Meio que vendo. Que eu tenho que. Modulando esses cabos. Conforme. Fica de um jeito. Que ele passe. Aqui. Entendeu. Então a parte de baixo. Ó. Ela tem que ficar assim. Não sei se vocês conseguem ver. Então. Vamos lá tentar fazer. Demorou um pouco. Mas eu consegui. Fechar essa tampa aqui. Ficou. Achei bem um pouco complicado. Espero que não amasse os fios. E. Coloquei dois. Dois display ports só. Coloquei um cabo de hub. E. Acho que mais isso. E a. A tomada né. Então. Vamos. Linhar agora ele. O bichinho. Cara. Ficou. Muito. Legal. Este monitor. Show. De bola. Ele deu. Bastante trabalho. Vamos mostrar a parte de trás. Ele acende a luz. Eu prefiro deixar sem. Essa base aqui. Mas eu preciso que dá para. Por também ela ali. É muito difícil. Mas. Você pode ver. Que ela acende a luz. A gente. Acho tudo certinho. Nessa parte aqui. Vamos vir desse lado. Consegue mostrar um pouco aqui ó. Ficou muito legal. O monitor. Bom. Vocês gostaram do unboxing? Cara. A parte que eu achei mais complicado. Foi pôr os fios. E passar a tampa por trás. Eu acho que isso podia ser um pouco melhorado. A Samsung né. E vocês. Gostaram desse monitorzão? Tem pretensão de comprar? Bom. Não esquece. Que lá no canal Mundo do Tutorial. A gente vai falar sobre. Tudo que pode ser usado nesse monitor. Beleza? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.